e olha que beleza ali a entrada né aqui é a casa toda tem a piscina e tem um quintalzão aqui ó 2.500 metros agora eu vou andar rápido para dar uma volta pela casa toda a garagem e a moto que tem uma garagem bem espaçosa ali tem uma churrasqueira tem uma cozinha ali atrás também aqui ó já tem uma cozinha aqui embaixo né tem uma escada que vai lá para o segundo andar aqui tem uma sala bem espaçosa que é o primeiro andar né tem um banheiro social aqui aqui é o banheiro de uma suíte para esse quarto aí volta para cá tem outro quarto e com uma suíte aqui atrás tem aqui essa área aqui também que era bem espaçosa tá vendo agora eu vou lá para o segundo andar voltei aqui para a cozinha aqui do primeiro andar nesse balcãozinho aqui tá vendo essa cozinha aqui bem espaçosa aqui a cozinha e agora eu vou para o segundo andar e a garagem aqui também aí vem aqui o segundo andar tem essa suíte com uma massagem esse quartinho aqui também aqui também aqui tem um banheiro social e aqui tem um quarto e aqui uma salinha e olha só tem essa área aqui olha bem espaçosa até lá no fundo e aí a rua é logo aqui na frente a entrada da casa e aqui ó tem essa entrada aqui também e essa varandinha aqui que dá volta na casa toda casa toda não nessa nesse quarto aqui o lugarzinho bem gostoso e olha só que quintalzão o terreno 2500 metros 50 por 50 agora eu vou sair por aqui e vou aparecer lá do outro lado da casa naquela e olha só que beleza essa área aqui também aqui a rampa achei legal também que não tem escada vou voltando aqui de novo no terreno e aqui ó tem dois quartinhos aqui que ela falava que usava para casa a pessoa quiser ter um caselo aqui ó tem esse quartinho com esse banheiro o outro quartinho aqui assim e aqui sai de novo nessa área onde tem uma cozinha legal né aquela lavanderia é isso